Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura nas mãos de Deus e vai Se a tristeza desta vida quiserem te sufocar Segura nas mãos de Deus e vai Segura nas mãos de Deus Segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhes para trás Segura nas mãos de Deus e vai Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada Segura nas mãos de Deus e vai Orando e genjoando, confiando e confessando Segura nas mãos de Deus e vai Segura nas mãos de Deus Segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhes para trás Segura nas mãos de Deus e vai Segura nas mãos de Deus e vai Amém Amém